Vamos ouvir aqui o Andrade. Andrade, como é que você está, o coração de participar de uma festa tão bonita aqui promovida pelo Angelim? Você que é um grande ídolo do futebol do Flamengo. Feliz por essa festa tão linda, pelo convite do Angelim. Eu jamais poderia dizer não pra ele. Quando ele falou, né, falou, Angelim, não posso sair terça-feira do Rio que eu trabalho. Mas quando for quarta, eu posso vir e rever aqui os meus amigos, né? Quer dizer, o Bruno, eu joguei junto, o Zico, talvez o Zico, os demais, eu fui treinador, né? De 2009, tinha muito tempo que eu não falava com eles. O próprio Angelim, treinador do próprio Angelim. Angelim, do Pet, o Juan, o Thaís, o Roberto, o Léo Moura, uma galera boa. Então, eu sinto, sabe, feliz de estar junto com eles. E agora não com o treinador deles, mas jogando junto com eles. É muito prazeroso.